E quando eu vejo as pessoas que não me conhecem me tratando no modo masculino, no gênero masculino, assim, eu sou quem eu gostaria de ter nascido. Então a minha autoestima foi de 5 para 100. Meu nome foi, basicamente, eu procurar um nome masculino que não fosse muito diferente do meu nome anterior, porque como eu sou descendente de árabe, então eu já tinha um nome meio árabe, e eu procurei algum que eu falasse o nome e me olhasse no espelho e pensei, pai, tem a ver comigo, acho que sou eu. Mas o que eu realmente queria ter feito era ter conversado com meu pai, perguntado, pai, se eu tivesse nascido guri, qual seria meu nome? Só que como eu não pude ter essa abertura com ele, eu tive que escolher, mas eu acho que se um dia ele aceitar, vai ficar feliz com ele. Porque até então eu era uma mulher lésbica, só. E quando eu vi que essa possibilidade deu adequar o meu corpo com o que eu sempre quis, o que eu tinha na cabeça que eu era, eu fui bem a fundo mesmo, procurei médicos, endocrinologistas, psicólogos, e nesse processo demorou cerca de um ano pra eu começar o tratamento, de verdade, e ver que era aquilo menos que eu queria. Porque no início eu também tinha medo, por causa das mudanças, por causa da família, até porque eu tenho alguns problemas de saúde, então isso tudo iria interferir. Então eu entrei de cabeça nisso, sabendo que eu teria minha expectativa de vida reduzida bastante. Mas é aquilo, eu escolhi entre eu ser quem eu sou e viver menos, ou ser quem eu não sou e prolongar minha vida. Antes do tratamento, sim, várias, principalmente em festa, na rua, mas é basicamente aqueles olhares, ninguém nunca falou nada diretamente pra mim. Mas já... a gente sente, né, quando alguém tá fazendo piada contigo. Foi dia... dia 15 de junho do ano passado. Eu faço aniversário no dia 13 de junho, então a minha ideia era começar o meu tratamento bem no dia do meu aniversário. Só que eu tive alguns problemas pra conseguir comprar o hormônio mesmo com a receita. Então, o que aconteceu? Dia 15 de junho do ano passado, eu nasci, renasci. Então agora eu fiz um ano de vida, então foi o dia mais importante da minha vida, até... até então. Eu ainda não entrei no mercado de trabalho como trans, mas eu tenho um pouquinho de medo, porque agora eu vou começar o estágio, no caso. E eu tenho medo do que possa vir pela frente, de que dificuldade eu vou encontrar numa empresa. Porque uma pessoa, se isso, vai lá em qualquer empresa, vai contratar pelas habilidades da pessoa. No meu caso, eu tenho várias habilidades, mas eu posso enfrentar um chefe que... com a cabeça bem fechada e que não me queira naquele local de trabalho. Até eu começar o meu tratamento, eu já quis e algumas vezes tentei suicídio várias vezes. Eu não gostava de mim, eu já tive depressão, vivia sempre... nunca estava feliz, nunca. Depois do tratamento, parece que algumas portas se abriram, assim, e entrou uma luz na minha vida, que eu nunca tinha visto antes. Porque eu posso me olhar no espelho e, apesar de ainda não ter tanta mudança, quando eu vi o primeiro fio de barba, foi... nossa, eu fiquei muito feliz. Eu acho que tem que ser abordado, quanto mais ser abordado, mais as pessoas vão ter o conhecimento sobre o que é e tirar aquela coisa da cabeça de que é uma coisa errada. Para, sim, poder tratar as pessoas com respeito como qualquer outro. E aí E aí